Tá gravando quando quiser. Pode lá? Vamos lá. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui o nosso podtrip, o nosso podcast de viagens e turismo. E o nosso primeiro convidado, eu tenho a honra de trazer aqui o Alex Oliveira Lima. Ele é guia de turismo, instrutor, bombeiro civil florestal e socorrista. Ele é especialista em turismo de aventura e ecoturismo e ele vai falar um pouquinho aqui da caminhada dele pra gente. E pra você que é estudante, que tá interessado aí em entrar nessa área de ecoturismo, não perca aí nenhum segundo o nosso bate-papo que vai ter muita informação boa pra você. Alex, muito obrigado pelo seu convite. Aliás, por aceitar o meu convite, olha só, pessoal. Tem dessas, hein? Essa não vai pro corte, que é pra vocês verem que é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Então, eu queria agradecer, Alex, por você ter aceitado o convite de ser o nosso primeiro convidado. Pra mim, é uma honra. Te acompanho aí há tantos anos nas redes sociais. Você sabe da importância que você tem pro ecoturismo. Aí, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, pra pessoal conhecer aí e saber quem é o Alex, o Alex das Trilhas. Bom, bom dia a todas e todos. Já sabe que eu sou o Alex Lima, o Alex da Papacapim, que o pessoal me conhece. Realmente, como eu falei, eu tenho uma estradinha aí, né, de experiências. Sou guia de turismo, hoje, né, sou guia de turismo, especializado em trilha, montanhas, cavernas, mais Serra do Mar também, né. Mas, antes disso, sou bombeiro civil florestal. Isso é uma longa história, posso até contar daqui a pouquinho. Dali, né, nessa fase, fiz curso de socorrismo em áreas remotas também. Ui, fiz pedagogia. Hoje, a pedagogia, na época, era só o magistério. Aí, fui pro turismo. Fiz faculdade de turismo e fiz também, por último, o curso de guia de turismo. E estamos aí hoje, né. Pra mim, acho que é mais honra minha estar vindo aqui. Porque eu acredito que conhecimento tem que ser compartilhado. Não pode ser guardado na estante e empoeirado. Tem que ser passado pra frente. Afinal, a única coisa que a gente deixa nessa vida é conhecimento. O resto, volta pro pó, como dizem, né. Ah, com certeza, né. Fala pra gente um pouquinho, Alex, sobre a sua história. Você começou aí na área do quê? Na área da saúde. Você é bombeiro, né? Sua primeira profissão. Exatamente. Então, eu sou bombeiro civil florestal, hoje civil florestal. Durante 18 anos, eu estive em Paranapiacaba, na frente de equipes de resgate, busca e salvamento, em Paranapiacaba. É uma área que, desde sempre, a gente fala brincando, desde sempre foi uma área de interesse turístico ali, né. Mais precisamente, contando o resumo da história, na década de 70, você tem uma entrada muito grande com a ferrovia, as trilhas, tudo e tal. Mas o mais forte foi a partir da década de 90, né, quando eu realmente comecei nessa área de bombeiro. Por quê? Porque veio a Eco 92 e tudo era ecologia, o pessoal queria praticar ecoturismo, só que ecoturismo era muito caro, foi uma grande parte das pessoas procurar lugares fáceis, rápidos, baratos. E o destino era a Paranapiacaba. A facilidade, porque havia uma linha de trem que vinha de Jundiaí, diretamente, a Paranapiacaba, ou da Estação da Luz, a Paranapiacaba. Então, lá, eu, junto com uma equipe, né, de mais ou menos uns quase 75 homens, 25 mulheres, assim, ficavam na trilha, assim, estava sexta-feira, saia domingo só, passando a noite com chuva, né, com frio, tudo lá. Acampando, tudo lá? Acampando na mata, tal, para atender as pessoas. A demanda era muito grande, descontrolada. Era uma demanda, assim, que num dia tranquilo, eram 5 mil pessoas nas trilhas. É, e assim, 5 mil pessoas, a gente sabe que quanto maior o número de pessoas, maior a possibilidade e probabilidade de acidentes e incidentes. Quando eu falo acidentes, é aquela coisa, caiu um raio, você não tem como prever, é um acidente. Incidente é aquilo, tem uma placa, não pode passar, você passa e vem o perrengue, aí já chama de incidente. Mas, enfim. E isso acontecia direto, direto. Nós atendíamos, assim, para o final de semana, quase 6 a 10 casos de gente perdida, machucada. Outras, infelizmente, perdiam a vida e tinham que trazer essas pessoas para cima. Não havia ainda, na época, graças a Deus, um helicóptero pudesse fazer o pairado e tal, então a gente tirava aquilo no braço. E eu percebi, na época, quer dizer, isso depois de um bom tempo, começou a vir muita agência de turismo levar para lá. Agências, algumas fundamentadas, outras de organizadores. E eu comecei a perceber que eles cometiam erros, assim, primários, de deixar a gente para trás na trilha, de vir sem estar preparados, sem trazer uma lanterna, sem trazer água, alimento, gente que não havia capacidade física, técnica para aquilo, né, nessa época. Quando eu comecei a perceber isso, eu já havia feito curso de paramédico, né, já tinha feito curso de socorrista, né, que lá fora chama-se paramédico, né, fiz curso de enfermagem e eu comecei a perceber, falei, meu, eu faço melhor que esses caras. Eu faço melhor que esses caras. Bora lá, vamos lá. Você sabe? E aí a minha avó, minha avó que já guiava umas velhinhas, né, fala, fio, faz o curso de guia, mas, vó, faz o curso de guia. Aí eu falei, pô, minha avó, caramba, um dia, né, eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer faculdade de turismo na Uniban e vi que não era bem aquilo. Falei, cara, não é isso que eu quero. Não quero ficar atrás de uma mesa, o resto de minha vida batendo carimbo, não. Eu queria aquilo. É só até, né, te cortar, mas é importante que o pessoal saiba que a faculdade, a graduação de turismo, ela é diferente do curso técnico, né? O Alex, ele vai te dar alguns detalhes aqui, né, qual que é essa diferença e por que que você foi, né, buscar o curso de turismo. O que que a faculdade não te deu, o que o curso de guia, né, ele te deu, o curso técnico. Então, a faculdade de turismo me deu parâmetros pra entender o que é turismo. A seriedade que é. É uma, sabe, uma coisa louca, assim. São três ou quatro anos que você fez? Eu fiz três anos. Três anos? Três anos de faculdade na Uniban. E aí você fala, meu, a coisa é muito louca. Só que não havia, até tinha o curso parcial de guia, mas eu queria estar diretamente na área. E aí, um dia, uma colega que eu já trabalho, a começar a fazer umas pequenas pontas com o monitor e algumas agências que levavam pra trilha, pra roteiros pra criança, falou, faz o curso de guia em tal lugar. Falei, pô. Aí lembra o da avó também, né? Aí falei, caramba, isso que eu preciso. Eu fui fazer o curso na ABL, que é uma escola que, infelizmente, não existe mais. Então, até mando um abraço pra todos os abelianos. Borbola, borbola, famoso borbola. Ó, querido Borbola, um abraço. Aquele da Chile, um abraço. Venha aí, seja com Deus. E todos os professores, Cacho e todos. E os colegas de várias, né, das Alfas, Bravos, Charles, etc. Sim, sim. Que fizeram, abraço pra todos. E a ABL era um curso fantástico. Era referência. Pra quem não sabe, a ABL era referência, era top, né? Meu, quem fez a ABL, a gente sempre fala assim, é fácil saber quem fez a ABL. Nós nos reconhecemos, né? Nada contra os outros cursos. Mas quando você fala assim, ah, eu fiz curso com borbola. Nossa, você conheceu Borbola. Nossa, você conheceu Lacerda. Por quê, né? E aí eu fiz o curso da ABL, né? Três anos de curso, puxado pra caramba, louco, coisa assim, louca, né? E coisa louca assim do tipo, um dia o professor Lacerda entrou na sala, era fundador da escola, falou, guarda tudo, tira uma folha do caderno, é prova hoje. Falei, como assim? Quer dizer, então você tinha que saber realmente, né? Você saía sabendo realmente. Mas enfim, aí eu fiz o curso e comecei a atuar. Mas mesmo assim, as minhas primeiras atuações não foram bem como guia. Comecei a dar mais as primeiras instruções pra guias mesmo, pra guias de turismo. Muitos deles hoje se destacam aí, né? Alguns fizeram treinamentos comigo, alguns deles trabalham em secretarias de turismo, outros guiam, tem as gentes, né? Não tô dizendo que eu, ah, o Alex, não, é isso. Mas é legal você saber que você pode compartilhar um conhecimento e ver a pessoa crescer, sabe? E ir embora. Não tem nada mais gratificante, né? De você ensinar, de você compartilhar, né? Porque eu costumo falar muito isso, que o guia de turismo, ele nada mais é do que um professor em movimento. Sim, sim. Porque ele te ensina tudo, ele te ensina onde você tá, o que que aconteceu ali, o que que pode acontecer. Ele é um professor em movimento. Então, tem uma frase, acho que eu digo, uma lenzão, que fala o seguinte, que professor é aquele que, de repente, aprende, né? E a gente, como guia, você que tá fazendo curso de guia, você que está querendo fazer... ...especializar uma área, entenda uma coisa importante. Ah, eu sou guia de aventura. Legal, você tem que saber tudo sobre cordas, sobre equipamentos, etc, tal, mas você tem que saber tudo sobre história. A grande dificuldade que se tem de ser um guia de turismo é que você tem que saber de tudo. Não assim, perfeitamente, mas saber que existe. A gente fala brincando que é meio que cabeleireiro ter assunto pra ter que falar, sabe? Então, você tem que saber de tudo um pouco. Você não pode ficar quieto, né? Você não pode ficar falando, não sei, eu ouvi dizer que... Sim, existem tantas versões de... Porque já aconteceu comigo de pessoas confrontarem aquilo que eu estou dizendo. Então, jamais você vai dizer que o seu turista tá errado. Sim, exatamente. Em hipótese alguma, a gente pode dizer isso. Mas nessa situação que a gente faz, não, existem a versão dos moradores, a versão da história, né? E, assim, de uma certa maneira, não é mentira, né? Exatamente. Que não é mentira, né? E aí, só concluindo, então, hoje eu sou guia, né? Nesse meio tempo, vim me especializando. Fiz, assim, vários cursos, né? Na carnação da área de turismo. Só lá no pátio do colégio eu fiz 16 vezes o curso. Tanto que a Carla, que era diretor, não sei se ainda é, falou, não, você não pode vir mais. Mas por que eu não posso mais? Porque toda vez que começava o curso, não tem nada a ver com aventura, mas eu fiz curso pra conhecer o pátio do colégio, né? Ela não deixava o que eu não deixava a aula seguir, porque cada vez que ela ia dar o curso, ela abordava de uma forma diferente. E eu falei, escuta, mas se tal coisa não dava pra seguir, então eu falei, mas você sabe, muita coisa acaba, confronta-lhe, porque a história se confronta. E mesmo, na verdade, nas técnicas de caminhada em trilha, técnicas de escalada e tal, você tem, não digo versões técnicas e técnicas, que vale a pena conversar realmente. Então você tem que estudar muito. Quem quer fazer curso de guia, você prepare. Ah, não é aquela coisa que você faz quatro aninhos, pronto, tô pronto. Não, amigo. O que você aprendeu agora, daqui quatro anos, dois minutos, que seja, não é mais a mesma coisa. Então tem que estudar, 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 estudar. Pra quem gosta de estudar, curso de guia é bem legal. Exatamente, né? E a gente tem que se atualizar, né? Porque hoje o destino que tá em alta é o destino X, e amanhã não é mais. Sim, exatamente. Então, por mais que você faça o destino X, muitas vezes vai pessoa que não quer ir pra lá. É o namorado que vai pra agradar a namorada, é a mãe que tá indo pra olhar o filho, né? Então você tem que fazer com que todas essas pessoas, elas estando lá, querendo ou não, você precise encantar essas pessoas, né? Sim, sim, exatamente. E o Alex, ele tem essa arte, gente. O Alex tem a arte de encantar pessoas. Na questão do ecoturismo, eu falo por mim. Eu sou uma guia totalmente urbana, pessoal. O mais próximo do ecoturismo que eu chego é o turismo rural, que eu gosto muito, que é o turismo de fazenda. Pra você ir lá, né? Ver uma propriedade, uma produção. Mas o ecoturismo mesmo, né? Da montanhismo, né? Como ele faz, ele é super aventureiro, galera. Ele é muito aventureiro mesmo. E eu queria ver com você, Alex, o que você gosta mais nessa parte de ecoturismo? Você gosta de trilha, de caminhadas mais tranquilas, montanha? A minha casa é a Serra do Mar. É, a Serra do Mar, né? Não tem uma pessoa aqui, pelo menos que eu fale da Serra do Mar, que não conheça o Alex, pessoal. O Alex, ele é muito... Bem ou mal me conhece, porque eu sou muito crítico. Só o curso lá do Pai do Colégio foram o quê? 26 que ele fez? Imagina lá na Serra do Mar. Quantas vezes ele já não foi pra lá? É, então, a Serra do Mar, assim, né? Desde moleque que foi pra lá, tudo tal. Eu falei, ah, Serra, eu me criei lá, me formei lá. Então, eu dou um exemplo, né? Coisas maravilhosas, assim, né? Contar um caso rapidinho. Nós estávamos há uns bons anos atrás, eu falo isso com lágrimas nos olhos, porque tem colegas que não estão mais entre nós. E estávamos transportando uma vítima. Caiu lá, quebrou uma perna e tal. E de noite, no escuro, a gente está transportando. E na começo, não sei se você já foi a Paraná Pé-Cabra, já fez a trilha do Mirante ali em cima. Não, não. Ah, eu sei ali onde tem os negócios do ferro ou não? Não, esse é funicular. Ah, o funicular, né? É diferente, né? Porque nem gosto de falar que esse é perigoso, mas enfim. Ah, tá. E lá tem uma toca. A pessoa fala, ah, os monitores de hoje lá, a gente fala, ah, toca da onça. Não é toca da onça, gente. Aquilo não é toca da onça. Aquilo morava lá uma jaguatirica. E era comum as pessoas passarem e ver o animal sempre por lá. Ela se acostuma com a presença das pessoas. Então, numa dessas vezes, que eu falo que é apaixonante, né? Porque numa dessas passagens, ela estava sentada com o gato no meio da trilha. E nós não conseguimos passar com a vítima para lá. E aí o Hermílio, né? Que era o socorrista sênior mais antigo lá. E foi lá assim, falou com a jaguatirica. Ele conversou. Foi lá conversar com a jaguatirica. E deu um nome interessante, porque estava na época daquela novela Pantanal, quando passava na rua na extinta rede de manchete, né? Chamava de filomino, chamava de filó. Falei, filó, a gente está com uma vítima, precisamos passar. Cara, uma coisa inusitada. Ah, isso é mentiroso. É só quem esteve lá e viu. Ela veio até a padiola. Ela veio. Cheirou a vítima. Só quieto. E agora? A gente achou, né? Nós não fizemos nada. Só paramos. Ela cheirou. Entrou no buraco e deixou a gente passar. Nossa. Até hoje, assim, eu falo com o Lágrima do Zona, porque foi um momento incrível. Então, só esses detalhes, assim, de a Serra do Mar, a Mata Atlântica, enxame que seja, né? Eu acho isso fantástico. É uma escola ainda a ser descoberta e merece muito carinho. São lugares maravilhosos. E os animais sentem, né? Eles sabem quem é a favor da natureza, né? A minha escola, a minha casa é a Serra do Mar. Eu falo que a, como dizia a Maria Soares, uma ecologista, ela diz o seguinte, eu sinto o Deus da natureza lá em minha igreja. E eu falo assim, quando eu tô maus, quando eu tô... É o quintal da sua casa. Eu vou pra lá, fico um, dois dias adentro, escuro, seranterno, quietinho. Ah, que bacana. Eu já vou aproveitar aí, ó, que a gente recebeu uma pergunta aqui, referente a essa parte aí, né? Deixa eu ver aqui. Como que você lidar com o medo? Eu achei legal quando você falou da Jaguatirica, né? A Meire Carvalho. Meire, um beijo pra você. A Meire é uma das minhas passageiras também. Ah, legal aí, Meire. Eu tenho certeza, se você convidar a Meire pra fazer um ecoturismo, ela vai. Bora lá, bora lá. A Meire perguntou como é que você lidar com o medo e quais situações você mais sentiu medo? Bom, é... Começo que eu falo o seguinte, é... Não tenha medo de sentir medo, não tenha vergonha de sentir medo. O medo, ele é um instinto natural das pessoas. Quem não tem medo, morre logo. O que você não pode é se covardar. Você fica parado e não toma atitude. Então, o medo te impulsiona pra frente. Quem não tem medo, morre. É aquela pessoa que... Ah, tanto faz se morrer, morreu. Cai de um precipício, cai de uma janela, que seja tal. Então, o medo faz parte da tua vida. O medo faz parte da tua vida. Com relação a lidar com o medo, analisa o quanto é seguro. Você tem que ter uma certa frieza, ou tentar achar seu momento de raciocínio, né? E saber das suas capacidades. Eu consigo pular, não consigo? É seguro, não é seguro? São esses detalhes. Mas isso daí você só vai conseguir saber. E ter, eu diria assim, ações, se você estiver muito bem acompanhado. Quem está te guiando? Quem está te levando? Quem está te conduzindo? Eu estou preparado pra isso? Então, essa pessoa que é o guia de turismo especializado, que vai te garantir isso daí. Não pode ir com qualquer um. Ah, vai. Ah, se eu faço, você faz. Não, 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 não. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. A Natália, ela tem pavor, né? De barata, por exemplo. Barata não tem muito, não. Mas se eu visse uma jaguatirica e se eu tivesse... Meu Deus do céu, misericórdia. Alguns, é só uma barata pra elas. Então, cada um tem seu nível de medo. É respeitado, né? E isso tem que ser respeitado. E tem que ser trabalhado. Qual que foi a outra pergunta que a Mayden fez, além disso? Qual que foi a situação que você mais sentiu medo? Não foi dessa da jaguatirica, né? Ela era amiga de vocês. Não, não, não. Não era amiga nossa, na verdade. Porque todo animal pode... Todo animal ou ser humano, né? Ele pode ter atitudes, ações, assim, inesperadas. Mas medo que eu já tive. Nossa, é difícil. Uma trilha com chuva, de repente. Um local que você foi fazer alguma trilha. Olha, eu tive uma situação de uma agência de turismo. Não existe mais. Eu não vou citar o nome, porque a ética não permite, né? Mas um cara que um dia agendou com a gente, assim, né? Comigo, comigo, nossa equipe, vários. E falou, ah, eu vou levar um grupo pra fazer uma travessia de Paranapiacaba a Cubatão, pra uma trilha, que era a trilha da Pedraliza e Poço das Moças. Isso é mais ou menos uns 22 quilômetros de descida por primeira mata, até chegar lá na... Chegar lá na... Em Cubatão. Beleza. Que idade a garota? Ah, ensino médio. Beleza, meu. Né? 14 anos pra cima, né? Não, é mais, é terceiro médio. Bom, 17 anos, é adulto. Você leva. Chegou no dia, não eram adultos. Eram crianças de 9 a 12 anos. Nossa. Então, houve uma situação, assim, e não era só um ônibus. Era um, assim, na verdade, levou três ônibus. Você tem que pensar em... Pelo menos em 120 pessoas contando com professores. Nossa. Em si, né? O cara é louco, loucão. Xarope de tudo. E chovendo, nós falamos, não há condições de levar. Não há condições. E ele foi assim mesmo. A equipe entrou em consciência. Vamos levar. Porque ele quis. Antes disso, ligamos pra centro do Corpo Bombeiros. Olha, tá acontecendo assim, assim, assada. Ele vai entrar assim mesmo. E ele falou, ó, entra com ele. Qualquer coisa, chama a gente. Beleza. Bom, enfim. Resumo da ópera. Choveu mais ainda. Teve gente que se machucou. O grupo foi dispersando. Porque isso é comum acontecer. Tal, tudo. 120 pessoas. Enfim. Resumo da ópera. A última criança que nós tiramos da mata era um 3 e meia da madrugada. Nossa. Mas, assim, a pior sensação. Não digo medo, assim, mas, assim, insegurança. Você ia falar, cara, agora eu tenho que botar tudo, agora que eu sei. Em prática. Você tá andando uma trilha. De madrugada, à noite. Assim, não. Mas, lá é conscientemente úmido. Você ouve choro de criança no escuro. Isso até hoje me dói. Assim, me mexe aqui com as vísceras. E você tem que tentar calmar a criança sem você se perder. Então, quer dizer, acho que foi a pior situação que tive na minha vida. Essa agência não existe mais. Ela foi processada. Ela mudera também, né? Mas, assim, foi uma das piores situações que eu já tive na minha vida. Gente, que absurdo. Mas, crianças, né? Você falando isso daí me lembrou até aquela história, né? Dos meninos que caíram na caverna, né? Fizeram até algum filme agora recentemente, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Porque você imagina. Eu sou mãe. De você falar isso daí, o meu coração já apertou. Porque a gente coloca ele na escola, né? A gente tá entregando ele pra que as pessoas... Não que eles cuidam. Não é cuidar como a gente cuida em casa, né? Mas tá ali na responsabilidade. Então, se de repente surge um passeio, algo do tipo, ah, não, vai fazer tanto seguro... O que a gente espera? A gente espera ali que o organizador do passeio, o mínimo que ele faça é que ele tenha o bom senso, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente sabe que nesse meio, às vezes, o dinheiro, né? Infelizmente, isso não tá acontecendo. Não é uma situação igual. Mas eu vou citar. E tô nem a gente me processar ali por isso. Eu não vou citar o nome. Todo mundo já sabe quem que é. Os montanhistas e trilheiros sabem quem é o cara. Ele é um candidato a presidente aí, na verdade. O coach no Arins, que levou quase 100 pessoas lá pra cima e... Um absurdo. Não, né? E levou de forma irresponsável. Muitos guias que estavam ali de montanha, aliás, um abraço pro Williams e pro Ricardo aí, da... Ricardo lá da Mantiqueira, o Jean, o Dito lá, que tiveram nesse momento e tentaram orientar. E tantos outros guias que tentaram orientar. E ele, não, não, eu vou, eu vou e subiu. Quando chegou lá em cima, nem sabia montar a barraca o coach. E aí, quando eu fui entrevistado pela reportagem, disse que ele chamou o bombeiro pra ter uma precaução. Quer dizer, meu, eu conheci a vendedora de uma loja aí de esportes que vendeu pra ele as barracas. E ela quis ensinar pra eles, ela quis ensinar pra eles aí a... Como se montava a barraca, ele disse que era só, ele só ia montar se precisasse que ele ia precisar. Quer dizer, ela ensinou essa vendedora dessa loja grande aí e tal tudo, né? E o cara se negou, porque dizendo que não precisava, porque ele já sabia tudo, quer entendeu? Então, é muito próximo a história desse coach e desse cara lá da década de 90. Foi em 98 isso daí. Quer dizer, meu, vamos falar real, isso é quase 30 anos depois. E as coisas acontecem. Sabe? Então, isso tá acontecendo direto, realmente. Isso é a busca sedenta por um like, né? Por uma curtida, por uma foto. É muito perigoso. Às vezes a gente vê os pessoal em locais, em montanhas que não podem chegar, mas a pessoa quer tirar uma foto naquele lugar. Montanha, trilha. Existe um dado, inclusive, que diz o seguinte, que hoje no esporte da aventura, o motivo principal de mortes é o... É o selfie. Não acredito. O cara quer fazer o selfie no lugar mais perigoso, mais incrível. Acaba escorregando e cai e morre. Nossa Senhora. Então, sei lá, cai na água, não sabe nadar, coisas assim. Mas o principal motivo de morte é o selfie. E é uma coisa até engraçada, né? Porque quando você tá correndo risco e você sabe que o risco é seu, e mesmo assim você quer ir, é a sua vida que tá em jogo. Sim, sim. E quando você tá responsável por mais vidas, né? São amores da vida de outras pessoas. É o pai, é a mãe, é o namorado, é o tio. Então, eu acho que... E pode ter essa irresponsabilidade, né? Então, esse é um lado que a gente não gosta de comentar muito, né? Eu, particularmente, não gosto de falar... Não digo apontar o dedo. Mas eu diria que é um tanto de egoísmo. Eu quero me dar bem e um mundo que... Sim, sim. E, às vezes, até aquela questão de, ah, eu não vou perder dinheiro, né? Porque eu conheço já agências que também fizeram passeios de lancha em alto mar. A gente viu, infelizmente, o que aconteceu em Capitólio, aquela tragédia, né? Às vezes, muitas vezes, às vezes é negligência, né? Sim, infelizmente, o dinheiro manda muito isso daí, as curtidas mandam muito. Nós estamos num momento, né? Nós estamos num momento muito complicado do mundo em que as pessoas, elas prezem muito mais a imagem, muito mais o material, aquilo que é palpável, do que o emocional, daquilo que é... Não quero entrar nessa questão de espiritualizar a coisa, mas, assim, eles valorizam muito mais o palpável do que... Sim, sim, né? Do que é... Do que o... A própria vida, né? Sim, exatamente. Vamos jogar a vida, né? Exatamente. Então, Alex, você vendo todas essas situações ao longo desses anos, né? De... Tanto como bombeiro, como guia. Foi aí que você decidiu ir pra área aí, pra ser um instrutor? Eu achei que eu fazia melhor que aqueles caras. Aí descobriu a nova profissão. Na verdade, esse caso, esse caso dessas crianças foi, assim, pra gente, um pontapé. Falei, cara, eu faço melhor que esse cara. Eu faço melhor. Sabe? Então, e eu comecei a buscar. Comecei a buscar. Então, eu fui fazer o curso de pedagogia, a primeira coisa, porque... Quatro anos, assim, loucos, assim, tal, tudo, né? Mas eu vi que a sala de aula não era a minha cara ainda. Eu queria estar lá fora, né? Fazendo... Eu falo brincando. Eu queria estar dando tiro, né? Queria estar no campo de guerra, né? Assim, aquela coisa, assim, tia. Então, foi aí que começou essa história de começar a levar. Fiz, assim, antes de guiar, realmente, assim, né? Durante o curso de guia. Trabalhei com monitores espetaculares, incríveis, de fazendinhas, esses sítios de recriação... Sim, sim, de recriação. Que faziam... Então, eu trabalhei com monitor também e tal, tudo. Tentei na recriação, mas não foi... Nem sinto, porque eu sou péssimo recriação nisso. Não que não saia brincar, mas eu não tenho essa coisa... Essa criatividade aí com os caras que tiveram, como é o caso do Mau Mau, o cara que partiu recentemente, mas você tem ótimos recriação nisso aí com uma... Dão o nome da Bacana, a Silvana Bacana, a Cristal, o Pete... Olha os nomes, é Pitbull, Scubidu. Os caras são muito bons, viola, os caras são muito feras, realmente. E eu aprendi muito com esses caras, e eu falei, é por aí mesmo, né? E é por aí mesmo que eu vou e comecei a seguir, né? E aí que foi que eu entrei pro curso de guia, realmente. E aí entendendo que a responsabilidade é muito grande, porque você vai cuidar de... Se for um ônibus, 40 vidas tendo a sua mão, pelo menos. Sim, sim. E aí você atuou como guia, né? Depois você foi ensinar as pessoas, né? Exatamente. Eu comecei a perceber que tinha muito guia. Muita gente queria ir pra trilha, mas não sabia como fazer, como guiar. E você é instrutor de guias ou instrutor de trilheiros mesmo? Não sei se é assim que fala, né? Se é o termo. Pode ser trilheiros ou trackers, como eu queria chamar. Mas eu dei aula pra vários trilheiros ou trackers e pra guias também. Pra guias também. Porque o pessoal diz, você vai fazer um curso de guia. Ah, eu quero ir lá pro meio da mata tal, não sei o que. Eu quero trabalhar nessa área. Só que você não acha um acesso tão fácil e barato de um curso de leitura de bússola. Quantas pessoas hoje sabem ler, usar uma bússola? Eu não sei usar uma bússola. E o pessoal nem sabe, né? Já tive gente perguntar uma vez. Parece engraçado. Mas eu peguei uma aluna, guia de turismo uma vez, perguntou assim, eu tenho que levar a bússola? Mas eu não quero comprar pilha pra bússola. Eu, oi? Né? Então, né? Então, aí quase vou arrebentar as coisas aqui. Não, tranquilo. Isso é estabanado. Então são coisas que você pega porque as pessoas desconhecem, não sabem ler uma carta topográfica. Não sabem uma... E pro ecoturismo isso é essencial, né? Não sabem uma meteorologia, não sabem organizar uma fila, né? Uma coluna, como é que ele chama? Quantas pessoas, impacto. As pessoas não sabiam o que é impacto ambiental. Ah, jogar lixo. Não, é muito mais que isso, Patrícia. Sim, sim. É muito mais. Então comecei a partir daí percebendo que... Já tava guiando, tava fazendo melhor que aquele cara, pelo menos. Sabia, né? Será que ele sabe usar uma bússola? Nada, nada. Será? Faz um convite aí pra ele. Deixa o seu contato aí pra ele, fala pra ele te procurar, depois você ensina ele. E aí eu pensei a perceber que muitos guias bons realmente precisavam aprender isso realmente. Então, quer dizer... Então eu comecei a fazer outros cursos também especializando. Fiz um dos maiores cursos que eu fiz. Agradeço até o... Hoje deve estar com o coronel Celone, da Força Aérea, né? Fiz o curso do SARC, que é o Search and Rescue, que é o curso de resgate em áreas remotas. Certo. Que é onde, assim, além de eles ensinar as técnicas, que eu já conheci a aprimorar, eles davam aula de como você dá aula, como ensinar as pessoas, né? Ah, legal. Então foi um curso bem bacana. Então eu comecei a ensinar o quê? Como usar a bússola, como organizar um grupo, quantas pessoas, como usar o APS, ler uma carta. Olha, eu li a nuvenzinha, vai chover, não vai chover, entendeu? Coisa assim. Eu vou aproveitar o gancho aqui e eu vou ler uma mensagem aqui, que eu recebi lá no Insta, da Cris. Ai, ai. É a Dona Tia Cris. Ai, ai. A Dona Tia Cris, ela mandou assim pra gente. Nossa, que legal. Toda a minha base sobre trilha, aprendi com ele. Qual o melhor calçado, roupa, mochila, como se comportar numa trilha. A Cris, ela viajou comigo, né? Depois eu vou mostrar pra você quem é ela. Com certeza você vai lembrar. Ela viajou comigo, ela foi minha passageira, mas quando eu coloquei lá que a gente ia fazer um bate-papo, ela falou que foi sua aluna. E ela é sensacional. Cris, desculpa. Eu dei aula pra tanta gente. E eu sou péssimo, não. Eu chamei ela de Raquel. Quem é Raquel, né? Não tem nem Ruth aqui, não é Ruth e Raquel nada. Mas é Natália, lógico. Mas é tanto que, desculpa, eu não estou recordando. Se você colocar uma foto, eu vou lembrar realmente. Até que ano que foi feito, mas nome assim. Mais um abraço. Eu fico assim, emocionado. E às vezes até surpreso quando a pessoa me agradece. Porque não lembro. Porque eu faço sem esperar nada, nada em troca. Recentemente tive um salão do turismo aqui na Paulista. Ah, sim, sim. Salão São Paulo de Turismo. São Paulo de Turismo. E aí estou lá, um cara vem. Oi, tudo bem? Me dá praça. Sigo o Fosso Cé há muitos anos. Graças a você que eu estou fazendo curso de guia. Oi? Quem é o cara? Para você ver o poder, né? O poder de você... Quando você compartilha o conhecimento, o poder que você tem de atingir pessoas. Então, mas eu fico preocupado. Porque eu sou um ser humano de qualquer outro, gente. Pelo amor de Deus. Mas às vezes, Alex, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente salva vidas e nem sabe. É, então, sabe? Cara, então eu fico preocupado com isso. Às vezes a gente tira uma pessoa da depressão. Não só você... Às vezes a pessoa vai viajar. Você não sabe. Mas você está tirando a pessoa de uma depressão. A pessoa não tem coragem de sair. De sair sozinho. Está tratando um pânico. Então, a gente é responsável por vidas a todo momento. Então, assim, eu nunca quis, nem pretendo ser referência para ninguém. Eu só quero ser eu mesmo. O que eu puder compartilhar, aprender e mandar para frente. Para mim, valeu. Valeu. Talvez seja por isso que você é referência. Porque você faz por amor. E às vezes, quando a gente faz querendo ser a referência e querendo ter o nome ali no espaço, às vezes as coisas não dão certo. Porque eu acho que essa é a grande diferença de você querer e de você ser. Quando a gente quer, a gente vai, a gente trabalha, a gente luta e a gente consegue. Mas quando a gente é, não tem como fugir. Não adianta você falar que não quer ser referência não, porque você é. E já vou até emendar aqui de outro, esse daqui, não, esse aqui é um colega. Um colega que está se formando em guia agora, o Felipe. Ele é lá de Piracicaba. Ele colocou aqui. Gente boa. Faz tempo que não o encontro nas trilhas. Meu Deus. Você é outro. Meu Deus. Felipe, um abraço. Também não lembro. De onde? Piracicaba? Ele está em Piracicaba agora, né? Mas ele é aqui de São Paulo. É Felipe Santos. Eu vou depois te mostrar a mensagem que o pessoal mandou direto nas redes. E aí você vê direitinho, né? Não, claro. E aí já aqui embaixo desses comentários eu recebi aqui da Elo Rovina. Ela mandou assim. Legal. Gostaria muito de iniciar nas trilhas. O que você acha aí? Qual que é o primeiro passo para ela iniciar nas trilhas? Acho que o primeiro passo para ela iniciar nas trilhas é assim. Começar a seguir pessoas sérias. Isso é o principal. Hoje, infelizmente, né? Por conta das redes sociais. Nada contra o YouTube, contra o Instagram, TikTok. Esqueci alguma. Facebook, né? Ixi, tem um monte. Twitter, olha o Twitter. Tem Pinterest. Tem várias. Bem sei. Mas enfim. Hoje estamos em uma fase, você há de conviver comigo, Natália? Que todo mundo faz, todo mundo garniza. Todo mundo. Então acha que é assim, pessoal. Abre a porta do busão. Entra lá. Tem lugar. Tem lugar. Ou às vezes não tem. Põe lá dentro de qualquer jeito. Vai no colo. E vai para a trilha. Não é bem por aí. Então o principal é assim. Procurem começar a seguir pessoas certas. Pessoas sérias. Quem são hoje? Eu vou dizer quem são hoje para mim. As referências. Hoje as referências para mim é assim. Primeiro é quem não está mais atuante. Um abraço para ele, se estiver vendo. Que é o Tony Macedo da Gangue e as Atomontanhas. Que é um cara que eu fiz curso de montanhas. Meu primeiro curso de montanhas eu fiz com o cara. É um cara assim fantástico, né, meu? Ele é polêmico, né? Porque ele é assim. Ele é autêntico. Ele gostou, gostou, não gostou. Ele fala mesmo assim. Mas é um cara com conhecimento incrível. Onde quer que esteja, esteja bem. Mas eu tenho hoje, por exemplo, a Laila da Mantra de Venturi. Gente, é uma referência. Ela tem uma trilha só para mulheres, por exemplo. Para quem quer começar. As meninas que já querem. Vai sozinha, né? Vai sozinha e tal. Ela faz muito bem feito. O Evandro e a Suzy também, da Consultores Aventuras. Cara, os caras são... Posso falar assim? Eles são foda, velho. Eles são foda. O que eles fazem, eles são foda. Eu fiz um curso para eles estudarem. Curso de escalada. Para que ele venha para poder, talvez, futuramente oferecer para os meus clientes. Cara, eles são ótimos. São maravilhosos. Consultores Aventura. Outro, lá no Vale do Paraíba. Quem quer procurar? O Fernando Priante. Que ele é muito, muito, muito bom. Também é outra referência incrível. Quer ver? Esses são os principais que você encontra por aí também. Tem a SP Aventuras, que é um cara que vocês se chamam de nome. Um barbudinho lá, que eu esqueci o nome do cara. Também é muito bom. Mas são aventureiros sérios. Gente que faz muito bem feito. Quem for a Paranapiacaba, eu vou indicar um. Que eu considero assim, de coração. Que é muito bom para quem está começando também. Que é o Spiff, lá de Paranapiacaba. O cara é muito bom. Não só histórico, mas matéria de trilhos. O cara é pra caramba. É parceirão. Um abraço para o Spiff. Bacana. Então assim, são esses que eu considero. Tem muito, mas se falava aí assim, meia hora. Mas eu falei os principais, que eu amo de paixão. Se eu esqueci alguém, desculpa aí, gente. Por exemplo, joga pedra, manda um abraço para nós. Manda um recado para nós lá. Mas assim, procure referências para seguir. Olhar o que o cara está fazendo. Sim, sim. Certo? Começa por aí. E ó, número de seguidores, cara. Fala até para o pessoal. Isso não é nada. Existe muito robô automático. Pessoas que fazem promoção. Ah, você precisa me seguir para ganhar isso. Isso não significa nada. Exatamente o que ele está falando. São referências, né? Exatamente. São pessoas. Avaliações, né? Sim, exatamente. Hoje tem muitas avaliações, né? E você só sabe, vou falar com o que eu falei para ela antes, fora do ar aqui. Minha avó tinha uma expressão seguinte, você só sabe se o guarda-chuva é bom. Ela ia falar bem assim, você só sabe se o guarda-chuva é bom na hora do temporário. Ou seja, você só vai saber se o seu guia de aventuras, ele é bom, sabe quando? Na hora da encrenca, na hora do perrengue. Exatamente. Bem por aí. Exatamente. É aí que você vai saber. E esses caras já passaram o perrengue e sabem como resolver as encrencas. E hoje tem muita gente fazendo, cliente meu, que já aconteceu, foi por preço, caminhar 20 quilômetros com o tornozelo quebrado e a guia falar que era só uma, a guia, guia cadastro, um cadastro, fala que era só um tornozelo. Cara, não é por aí não, velho, não é por aí. Não, não. Então, referência, quem faz correto, não é só para ter 5 estrelas, 5 estrelas da linha, pergunte. E eles voltam, né? Porque às vezes o passageiro ele vai por preço, mas tarde ele sempre volta dizendo, não deveria ter feito isso, mas foi importante para eu saber. O barato sai caro. Ninguém vai lá comprar um, sabe, de repente assim, vamos falar real assim, fazer uma comparação. Você vai comprar um tênis, tu vai comprar lá do cara na rua da 25 de março, nada contra os lojistas da 25 de março. Você vai comprar na rua um tênis que você não conhece o cara, sem nota, sem nada. Exatamente. Ou tu vai comprar uma loja oficial lá da Puma, por exemplo, é a mesma coisa. Exatamente. Então, por aí, sabe, pensa por aí. E esse de começo, então, você tem que pensar por aí. Em questão de investimento, o que eu compro? Vou comprar o quê? Vai lá na loja, na loja XYZ, né? Pode falar o nome da loja? Não pode, né? Pode, pode falar. Não tem problema, não. Hoje a gente considera três lojas importantes, hoje aqui em São Paulo, que eu considero. Quatro, podemos dizer. Aqui pertinho de nós, se não me engano, tem uma loja da Kutro, que é muito boa. Mas temos, assim, a Decathlon, que ela tem muitos bons materiais. Você tem Pé na Trilha e Mundo Terra. São quatro lojas, assim, muito boas. Sim. Mas, cuidado quando você for na loja e cai na empolgação, estourar o cartão de crédito e comprar coisa que você nem sabe para que serve. Então, fala assim, que hoje os seus primeiros investimentos vão ser o seguinte. Bota e mochila. E não qualquer bota. Bota é aquela coisa, né? Você vai que... Nunca compre bota usada. Bota que furou não usou. E tem muito na internet, né? Nossa. Pra caraca, velho. Pra caraca. Então, é o seguinte. Então, bota e mochila. Então, bota é aquilo, né? Se você fizer a bolha no pé, arrebentar o pé por causa da bota, acabou no meio da trilha, acabou o passeio. Comprar a mochila errada e não ir em caminho. Ela rasgar, te ferrar com a coluna, sabe? Ou encharcar de água, pronto. Acabou o passeio. E, às vezes, Alex, é algo que não acontece ali no momento da trilha, né? Sim. Mas o cara leva para a vida inteira, por exemplo. Problema de coluna. Sim. E, às vezes, o cara não vai nem imaginar que foi a mochila errada que ele usou na trilha durante três anos que ele fez trilha, né? Hoje, seu investimento não alto, pra quem tá começando um investimento médio, médio, baixo pra médio, tem que ser bota e mochila, tá? Não vou falar de marca, não, porque senão ela vai embora. Isso daí. Um dia a gente fala sobre isso, talvez. Sim, sim. Mas, assim, pensa nisso daí. E quando for escolher esses itens, vai naqueles nomes que eu falei de Laila, Construir das Aventuras, Fernanda Priandes. Isso, depois a gente deixa, pessoal. Depois a gente vai deixar todas as redes aí desse pessoal que o Alex indicou, a gente vai deixar lá pra vocês, pra vocês seguirem aí quando vocês precisarem mesmo. E também, claro, né? Vai ter o contato ali do Alex, né? E aí ele vai estar aí à disposição pra conversar com vocês. Esse mesmo material, pergunte, eles respondem, cara, eles respondem realmente, porque eles têm interesse que as pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Veja o que que eles estão usando, o que eles recomendam. Então, bota mochila, tem que ser com, assim, orientação ou mesmo que aventureiro consagrado. São marcas consagradas por esse vídeo. Ah, bacana. Marcas consagradas, tá? Legal. E aí, aqui, a pergunta que a gente tem aqui do Tiago Carvalho. Tiago Carvalho, ele é um amigo meu. Ele é engenheiro ambiental também. Uau! Ele fez aquele curso de gestão ambiental primeiro, né? A graduação. Sei, sei, sei. Aí, depois ele fez a faculdade de engenharia. Também veio da farmácia. Acho que ele é meio assim, que nem você, né? Ele vai pulando de área em área até chegar onde gosta. E o Tiago, eu conheci ele também. Ele era das trilhas aí de acampar. Ele gosta bastante de acampar. Ele perguntou aqui qual que é a melhor forma pra se proteger à noite de animais peçonhentos. Então, é aquela coisa, assim, depende de onde você tá. Começa por aí. É importante, assim, saber que... Eu sempre deixo claro. Ah, cobra é má. Não, não tem cobra é má, não. A onça é ruim, não. Não é ruim, não. Comece entendendo. Galera, entenda o quê? Todo e qualquer animal só ataca se ele se sentir ameaçado ou acuado. Não existe serpente, cobra ou víbora, que seja. Tem umas diferenças loucas aí, né? Hoje eu não odeio explicar, mas enfim. Vamos falar em geral. Vamos generalizar. Cobra, não tem cobra que vai sair do cantinho dela pra gente morder. Não, não tem. Ela tá no canto dela. Ela só vai morder se você invadir a área dela ou ficar uma distância mínima. Agora, pra se proteger, tem muitas pessoas que vão pra trilha sem necessidade, porque eu acho que não há necessidade em muitas trilhas, de andar com a perneira, no caso, que é uma coisa louca, pesada, esquenta pra caramba. A perneira... Tipo uma tornolozeleira, assim, pra evitar a picada de cobra. Exatamente. Exatamente. Só que assim, existem trilhas e trilhas. Tem lugares que você precisa e tem lugares que não precisa. Não há necessidade. Eu diria até que... Algumas pessoas vão me xingar por isso, que eu tô acostumado a ser xingado, porque eu falo na real. E tem muitos guias que vão pra trilha, num passeio, já colocam e tal. E só ele tem, e os clientes não tem. Pô, o pessoal fica em pânico. Cara, o guia tá com perneira e tal, tudo. O pessoal fica preocupado. Nossa, e agora se eu não tiver... Gente, tem uma coisa. Tem lugares que precisa e tem lugares que não precisa. É uma questão de bom senso. Não só... Quando precisa, o guia tem que falar, né? Exatamente. E se o local, ele é propício pra isso, pera um pouquinho só. Então, será que o local é legal pra você fazer? Sim. Até como um item obrigatório ali. Você, eu sei, que quando você anuncia os seus passeios, você coloca ali o que é obrigatório e o que não é. Eu faço a listinha, né? Por isso aí, pessoal. Por isso, essa é a importância de vocês fecharem viagem com pessoas sérias. CNPJ, Cadastor, é só abrir a internet, o computador, colocar os dados lá e qualquer um tem. Cadastor de agência de viagens, qualquer um tem. Fazer o curso de guia também, muitas pessoas podem fazer. Mas você ter essa seriedade, como o Alex tem, principalmente se falando de ecoturismo, que é algo que facilmente a gente pode falar que mexe com vidas, por questão de animais, né? De alturas, né? Uma queda ali, dependendo da queda que você tem, você pode, né? Pode custar a sua vida. Não existe barato, pessoal. Existe investimento e você tem que investir na sua vida, né? E o Alex, melhor do que ninguém aí, né, Alex? Tá aí fazendo esses passeios e a gente vê, ele falou, ah, que o pessoal xinga. Sim. Hoje no tribunal da internet, quem é que não é xingada? Então, só pra concluir que não descende muito, assim, como se proteger. Então, assim, eu digo o seguinte, primeira coisa, não vá sozinho pra trilha. Quanto menos pessoas você tiver no grupo, maior a possibilidade de você encontrar uma serpente ou um animal silvestre, tá? É por conta do barulho, né? Por conta do barulho, pisoteio e tudo tal, mas é por aí, entendeu? Porque, ó, desculpa, só te cortar mais uma vez. Às vezes o pessoal tem, acha que eles vão atacar, né? E, na verdade, eles têm medo, né? Sim, exatamente, é por mera defesa. É defesa, né? Mera defesa, entendeu? Como falei, o animal só vai atacar uma serpente, só vai atacar, se você estiver abaixo daquela distância de um terço do tamanho dela. O pessoal pega o pau, assim, pra tirar a serpente, aí ela vem pra cima, né? Sim, lógico, entendeu? Ela não vai pular pra você, lógico, mas, assim, existem meios e meios, mas, assim, uma das formas é o quê? Sempre vá pra trilhas regulares. Sim. Trilhas, assim, regulares que eu digo o seguinte, trilhas que estão dentro de parques, que estão mapeadas, que não estão em locais proibidos, como a casa da funicular, como a casa da fumaça, que é proibido que lá, sabe que lá constantemente tem animais peçonhentos. Entendi. Entendeu? Então, assim, é o principal, entendeu? É o principal pra você se defender, pra você evitar. Ah, legal. Se você encontrar um animal desse na trilha, que é comum, tá na casa dela, mantenha uma distância de um metro, um metro e meio, ela não vai avançar, não sei se é uma bitela de um metro e quarenta, pelo amor de Deus. Entendi. Mas, assim, todo animal peçonhento, o bote dele, inicial, vai ser sempre um terço do tamanho dele. Certo. Então, assim, viu o animal, dá a distância, dá a volta, não precisa pegar um pau, tentar atirar, não, não faça isso. Se você tentar pegar um pau, você vai mais irritar o bicho, dá a volta, viu? Tá vendo, Tiago? Dá a volta, deixa o bicho, fotografa o animal, que é um encontro muito legal, entendeu? Assim, então, assim, como eu falei, medo, continua tendo medo. O que não pode, sabe, ou é se acovardar, ou vai com tudo e se dane, né? Assim, respeita o bichinho e pronto, simples assim. Bacana. Então, assim, pessoal, o bate-papo tá muito legal, né? Pena que a gente não tem um horário aí um pouquinho curtinho, né? E aí, pra gente terminar o nosso bate-papo, fala um pouco das suas viagens, Alec. Convida o pessoal aí, quais que são as suas próximas viagens, né? Pode falar aí a data, valor, saída, o que você acha importante? É, a gente tem ali pra, a Papacapim Trekking e Aventuras é a minha empresa. Sim, sim. Não amei, mas assim, funciona muito bem, obrigado. Estamos aí 18 anos de mercado, sem acidente nenhum, sem morte nenhuma, graças a Deus. Muito importante, né? É, a gente tem dia 18 agora, nós somos especializados em iniciantes, nós temos 18 agora, nós temos a primeira montanha de iniciantes, vamos fazer uma subida de morro, Morro do Sabó, lá em São Rock, né? Mesma técnica que se utiliza pra fazer subida em montanhas, em alta montanha. Ah, bacana. Em montanhas mais altas. Aí, em outubro, nós temos uma remada também, pra quem nunca remou no mar, vai ter uma aula de remo, o pessoal vai remar em grupo e tal, bem bacana também. A gente tem Santa Média das Letras também em outubro, também vai ser bem bacana, né? E vamos ter a primeira Cachoeira da Primavera, que vai ser lá em Cubatão também, são as principais. E o nosso Réveillon, que vai acontecer também em Santa Média das Letras em dezembro, tá? Tudo na natureza, galera. E a Serra do Mar? Quando é que tem Serra do Mar? Serra do Mar, nós temos dia 25 de setembro agora, que é uma trilha bem preniciante, uma trilha de um quilômetro apenas, pra chegar na Cachoeira muito gostosa também, lá no Núcleo Guarayuma, que fica em Praia Grande. É bem no comecinho da Serra do Mar, no pezinho da Serra do Mar, bem gostoso também, tá? Ah, legal. Pessoal, bora lá viajar com o Alex. Com esse bate-papo aqui, eu já perdi um pouquinho o medo do ecoturismo, viu? Fica o convite, né? Na verdade, pra todos. E posso só fazer uma... Vamos dar um presente pra galera? Sim, claro, claro. É o seguinte, tá? Eu costumo sempre dar um presentinho pro pessoal, né? Gosto de fazer isso. Sim. Pra ajudar. Depois vocês pegam contato com ela, se for o caso, não sei. A gente deixa lá. Tá? Através do meu contato, né? Ou via Instagram, que seja, tal. Quem tem contato com a Natália, que de repente, eu vou dar de presente uma postilinha de trekking. Pra quem tá começando, explicando o que é bota, o que é mochila, como escolher tudo e tal. Ah, bacana. Então, pra quem quiser, entre em contato com ela, ela passa o telefone, contato, seja tal. E eu mando via WhatsApp, eu mando uma postila de orientação inicial pra Iniciante da Aventura de Trekking. Bacana, ó. Obrigadão, Alex. Obrigadão mesmo, aí. Foi uma surpresa aí, até pra mim mesmo. Vou querer essa postilinha aí, hein? Com certeza. Quem sabe aí, nas próximas aí, eu já não vou estar me aventurando aí no meio das trilhas, Bora lá, será muito bem-vinda. Bacana. Então, é isso aí. Vou ler agora umas mensagens também que eu vi ali no Facebook, ó. Carla Gonzalez pediu pra você mandar um oi pra ela, hein? Carla Gonzalez, de São Tomé das Letras. Querida, muito obrigado por tudo que você fez, não só por mim, por São Tomé das Letras. Muito obrigado. Obrigado, esteja bem. Força. Abraço pro prefeito Tomé Alvalenga, que tá fazendo um trabalho muito, muito, muito legal. Parabéns aí a você, Carla. E, Deus quiser, agora em outubro estamos chegando e tomamos mais um café aí com vocês aí. Legal, ó, a Sheila Lima, ela colocou aqui, você tava bonitão na foto, hein? A minha irmã Sheila é uma professora, pós-doutorado, pós um monte de coisa em línguas, a mulher é fantástica em educação. É minha inspiração de coragem, a baixinha é pequenininha, é magrinha, mas ela é poderosa. Sheila, muito obrigado, beijo, te amo, minha irmã. Bacana, você quer mandar mensagem pra alguém aí, mandar um recadinho, fica à vontade. Eu sim, queria deixar um recado especialmente pra Fabi Souza, né, lá de Ribeirão Pires. A Fabi, hoje a Papacapim, só é a Papacapim que é, graças a Fabi. Ela pegou a caixa toda bagunçada e deixou tudo em ordem, né? Colocou em ordem. Hoje, onde ela estiver trabalhando, onde quer que ela esteja aí, um abraço pra Fabi. Fabi, sabe que você mora no coração, te amo muito e graças a ela que hoje vocês têm uma aventura segura, você tem a Papacapim do jeito que é, graças a Fabi Souza. Bacana, um beijo pra você, Fabi. Alex, adorei o nosso bate-papo. Eu já tava conversando com você aqui e eu já quero saber sobre outras coisas. Eu acho que a gente pode fazer uma série, hein? Uma série sobre ecoturismo. Sabe que você pode contar comigo, você e todos aí. Contem sempre comigo, se precisar de uma informação, orientação. Cara, eu faço isso de graça, porque eu faço isso por amor. É uma coisa que ela falou, é verdade. Faço por amor, eu gosto que faço, gosto de ensinar. Conhecimento tem que ser compartilhado, não pode ser guardado. Verdade. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende também, né? Sim, exatamente. É uma consequência. Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, muito obrigado, Alex. Pessoal, queria agradecer aí a todos vocês que ficaram até o final do vídeo com a gente. Coloquem aí nos comentários, pra gente, é muito importante. A gente precisa saber qual que foi o tema aqui que a gente abordou que vocês mais gostaram, tá? Coloca aí se vocês têm mais alguma dúvida, pergunta. A gente vai conversar aqui pra trazer o Alex novamente com a gente. A gente faz uma série, né, de assuntos específicos, né? O que fazer, né, pra iniciar na trilha. Depois a gente pode falar de contar causos, né? Causos que o Alex já viveu em trilhas. E a gente pode fazer aí vários bate-papos com ele. E espero que vocês continuem aqui com a gente. Fiquem ligados aí nos próximos convidados. Não se esqueçam de inscrever em nosso canal, tá? Vou colocar aqui o link pra vocês. Natalia Guia de Turismo. Vocês me encontram nas redes sociais como Natalia Guia de Turismo. Sempre coloca lá, arroba Natalia Guia de Turismo. Vocês vão me encontrar, tá bom, pessoal? Alex, quer deixar suas redes sociais também? Pode ser. Eu encontro a página nossa, todos conhecem, que é a Papacapintreque, né? Nosso, meu Instagram, que é a arroba papacapintreque, tô sendo por lá. Acho que é só esse que eu tenho, na verdade. É isso aí. Através de um, link a todos, né? Sim, claro. E fica aí minhas sinceras saudações verdadejantes. Beleza, pessoal. Obrigadão aí. Até o próximo programa.